Nas áreas da economia e social, a Associação Tane Consumidor pede à instituição bancária BRI para melhorar o atendimento aos clientes. Para mais informações, vamos acompanhar a declaração do assessor Tane Consumidor, Rosalino da Conceição. Os consumidores têm direito a usufruir os serviços, neste caso prestados pelos bancos, serviço bancário, de uma forma clara. Neste caso, a prestação de serviço tem que ter qualidade e não viola as leis existentes. Por exemplo, baseando na pergunta que me dirigiram, os clientes, podemos dizer que os direitos dos clientes ou consumidores foram violados. porque têm um tratamento abusivo pelo banco, porque cobraram uma quantia de dinheiro sem conhecimento dos consumidores e depois prejudicaram os consumidores que residem nos municípios, ou neste caso, os funcionários, porque depois de ter cortado o dinheiro dos consumidores, para reembolsar também, precisar de tempo, prolongar o tempo, e os consumidores têm as suas necessidades diárias, estão em casa, porque não conseguem sustentar-se quando o dinheiro cortado não foi reembolsado. Eu acho que, neste caso, temos que encaminhar os consumidores que estão a ser vítimas para a TANI Consumidor, e a TANI Consumidor pode prosseguir os procedimentos, as regras existentes para solucionar o problema. Porque a TANI Consumidor tem a sua missão de representar os consumidores e fazer atendimento aos consumidores, neste caso, os clientes dos bancos. Se não apresentar o queixo por escrita com as provas, os comprovativos, não podemos ter base ou fundamento para denunciar o problema para o Banco Central, por exemplo, ou para as entidades relevantes, para solucionar o problema. Se inscreva-se no canal RTTL e ative o notificação para o comentário, não se esqueça de fazer atendimento para a mídia social CiraCelec.